Fala rapaziada, tamo junto aqui para mais um vídeo, e o vídeo de hoje aí é aquele quadro que você já aprendeu aí a gostar, que é o Mais de Oito Perguntas, e o Odilo vai tá aqui comigo hoje, o Odilão da Massa aí do canal Ralf Kup, e ele vai responder mais de oito perguntas. Então, se apresente aí Odilo, quem é você, da onde veio, o que come, fala aí Odilo, fala pra nós aí, tudo que você quiser aí, pra rapaziada que não te conhece, fala aí Odilo. Show de bola, então, buenas em espalho, nos pequenos de prancha, e nos grandes de detalhe, fala os Jaguaredo, tudo tranquilinho, tamo aí então, participando do quadro do Léo aí, que não é uma cópia do Ralf Kast, não é uma cópia, vamos deixar isso bem claro, né, vamos deixar bem claro, né, cada um com os seus aí, e cara, tô muito feliz de estar aqui participando desse novo quadro do Léo aí, primeiro ali com a Nandinha, foi show de bola, e vamos aí, responder essas mais de oito perguntas que a galera botou aí pra gente. Beleza, Odilo, já tem uma pergunta muito boa aqui, ó, do Eric, ele já fez a pergunta assim, o que te fez criar o canal? Uma boa pergunta já pra começar, a pergunta do Eric aí. Show de bola, um salve aí então pro nosso querido Eric. Então, Léo, foi assim, cara, foi lá em meados de 2020, quando nós tava lá, trancado em casa da pandemia, nós tava lá, daí eu encontrei um jogo chamado Cavaleiro Zodíaco Shining Soldiers, saudoso Shining Soldiers, E daí o Léo tava lá fazendo vídeo, e daí a gente já interagia um pouco e tudo mais, cara, eu conheci o Léo quando ele tinha menos de 100 inscritos, gurizada, antes dele ter 100 inscritos, eu já tava aqui na oficina dos animes. Daí, eu conversando com o meu irmão, não sei o que, bah, vamos fazer um canal? Vamos! Vamos jogar, nós dois tavam jogando Shining, daí vamos fazer um canal? Vamos! Porque o meu irmão gosta de fazer análise, ele era tipo Malalo, ele fazia as análises dos Cavaleiros tipo Malalo, né, só que ele fazia com tabela, com... Quem quiser ver, vai lá no canal, o Ralph Pup tem uma playlist lá da época do Shining Soldiers, ele fazia as tabelas comparando e ele era uma trabalheira do caramba. Daí, tá, beleza, vamos fazer um canal. E qual que vai ser o nome do canal? Daí, tá, primeiro vamos gravar o vídeo, beleza, gravamos o vídeo, daí chegamos no final do vídeo. Cara, ficou meio merda esse vídeo, né? Ficou meio merda. Tá aí o nome do canal! Meio merda! Meio merda! E daí isso aí surgiu, e daí a gente chegou, bah, cara, meio merda, não vai entregar direito por causa de Family Friendly do YouTube, isso aqui. Vamos mudar, vamos botar em inglês, então. Ralph Pup. Pronto. Daí, só sucesso. Cara, muito bom, até a história do nome é muito boa, mano. Odilon da Massa, amigo aí de vários anos já. Realmente, eu lembro do Odilo desde a época do iniciozinho do canal ali no Shining, o Odilo tava lá sempre presente, todas as lives, achando que o Bayern merecia SS, sempre. Merecia, sempre merecia. Inclusive, quando eu fiz um vídeo da abertura do Shining Soldiers, eu coloquei a nossa luta lá, que tava lá. Ah, eu com o Bayern azul, com o Bayern verde e com o Saga vermelho. Tu tava com o Shiryu de Libra, o Seiya de Sagitário e o Afrodite azul. E quem ganhou? Ah, mas aí eu deixei, né? Amizade. Ah, deixei, deixei. Bayern SS pra sempre em nossos corações. Não, o Bayern era sinistro mesmo. E Odilo, outra pergunta aqui, ó, essa aqui é do Matheus, é uma pergunta também que muita gente deve se perguntar, muita gente deve fazer essa pergunta, que é por que Jaguara? Por que Jaguara, Odilo? Por que? Beleza, como é que é o nome do Matheus, então salve pro Matheus. Então, cara, Jaguara é uma expressão típica aqui do Rio Grande do Sul, que a gente usa pra dizer, por exemplo, é um xingamento, mas é um xingamento carinhoso, digamos assim. Tipo, tu tem que ter uma afinidade com a pessoa pra tu chamar ela de Jaguara assim na cara, na lata, entendeu? Então, cara, o Jaguara, ele vem historicamente de cachorro, tipo, cachorro-Jaguara. Mas daí a gente chama qualquer um de Jaguara, tu é Jaguara, tu é não sei o que, tipo, tu é um... Não sei uma outra palavra que se usa, tipo, tu foi boca aberta, mas daquele jeito que tu fala com um amigo, sabe? Sim, tô ligado, tô ligado. E é daí que vem o Jaguara, é daí que vem o Jaguara. E daí a galera achou engraçado, e daí a gente continuou e ficou a marca do canal, né, meu? Aí já ficou muito bom, mano, Jaguara aí, explicado pra quem queria saber aí, pro Matheus e pra várias outras pessoas. E agora temos uma pergunta muito importante aqui do nosso parceiro, Nasi Onko Gamer na área. Nasi Onko Gamer na área. É ele, ele perguntou aqui, Odilo, essa pergunta aqui é muito boa. Qual é o youtuber de Legends mais gato? Foi isso que ele perguntou. E aí? O youtuber de Legends mais gato. Cara, nunca parei pra pensar nisso, velho. Mas deixa eu pensar aqui rapidinho. Cara, já vou falando, Odilo, que ele tá esperando ele na resposta ali. Ah, eu vou, ó, ó, já vou dizer então por que que não vai ser ele. Porque o Nasi Onko usa mod na vida. O Nasi Onko usa cheat na vida. Tá? Então não... Usa filtro, filtro. É, usa filtro na vida real. Então não vai ser ele. Cara, o mais gato... Cara, eu vou pegar pelo conjunto da obra, cara. O King, velho. O King, ele é gatão e tem uma voz profunda, velho. Uma voz aquela de radialista de domingo, sabe? Aquela voz do King quebra qualquer um, mano. Muito bom. Então, respondido aí, Nasi, sua pergunta. E agora, o Luri fez uma pergunta muito boa também aqui. O Luri perguntou se você já esquipou um banner e se arrependeu. Qual foi? No Dragon Ball X. Ah, vamos ver, cara, se eu já esquipei algum banner. Cara, eu acho que eu nunca cheguei a esquipar... Ah, não. Sim. Eu esquipei quando o... Veio aquele... O primeiro All-Star do Frieza Anjo. Sim, sim. Do Frieza Dourado Anjo. Esse eu esquipei, me arrependi porque depois eu... Até três dias atrás que eu fiz uma summoning off, eu peguei ele. E daí, antes eu não tava conseguindo pegar ele. E ele era um dos poucos que faltava pra eu ter todos os personagens do Legends. Agora só falta a Android 18 Extreme e a Bumba dos Mil Dias. Caramba, Odil. Tá sinistro, hein? Odilão da massa aí. Quase todos os personagens do jogo. É o nosso querido primo do Goreste. O poder do MasterCard. O poder do MasterCard. Que sorte também, né, mano? Porque não adianta ter só o poder do MasterCard se não tiver sorte. Porque se o Legends não quiser te dar o personagem, já era. Ele não vai te dar. Exatamente. Exatamente. Por exemplo, eu tive muita sorte agora no banner do Hit. Foi na segunda volta. Sim, sim. Inclusive, se você ainda não viu a minha Samu no Hit Ultra, vai lá no canal Ralph Poop que você vai ver eu lá dando os berros, grito lá. Falando em canal Ralph Poop, galera, o Odilo faz o mesmo... Não, não é o mesmo. Ele faz primeiro do que eu, né? Muito bem, inclusive. É uma inspiração aqui pra esse quadro, o quadro do Odilo que ele tem lá no Ralph Poop, o Ralph Cast. Então assistam lá, tem comigo, tem com vários outros youtubers. Ah lá, tá passando lá atrás na TV dele. Então tem com várias pessoas lá do Legends e também não só do Legends, do Joker também. Então assistam lá o Ralph Cast do Odilo, que é muito bom, mano. E agora vamos pra mais uma pergunta aqui, que é nada mais... Ó, Odilo, qual é o seu personagem favorito de Dragon Ball Z e por quê? O Jonathan perguntou. Tá, só de Dragon Ball Z, só da Saga Z. Não, pode ser tudo, então. Pode ser tudo? Seu personagem favorito de Dragon Ball. Seu personagem favorito de Dragon Ball. Pode ser? Que isso, ó, o bravo aí, ó. Pode ser? Cara, segunda pessoa... Então, segunda pessoa que eu trago aqui é o Vegeta de novo. O pessoal vai pensar que eu sou clubista, só trago um pouquinho a fã do Vegeta, tá ligado? E... Mais um pouquinho. Vegeta Super Saiyan 4. Cara, porque eu acho muito fera, principalmente a transformação do Vegeta Super Saiyan 4, porque ele não fica rosa. E aí, ó, caiu o rabo do... Caiu o rabo do Vegeta. Vegeta sem rabo LF. Vegeta sem rabo LF. Aí, ó. Porque eu acho muito fera a transformação do Super Saiyan 4 dele, porque diferente do Goku, ele não fica com os pelos rosa, ele fica com os pelos vermelho. Sim. É muito lindo. Entendeu? É muito lindo mesmo. E daí, sei lá, cara. Tipo, eu gostei muito mais do Super Saiyan 4 do que, por exemplo, o Super Saiyan God e o Super Saiyan Blue. Porque só mudou a cor do cabelo. Ali não. Tem toda aquela parte do negócio do Osaru, que é o negócio que é da raiz do Dragon Ball, entendeu? E o cabelo, olha, ele fica preto, ele tem outro formato, entendeu? Inúmeros motivos pra gostar mais do Super Saiyan 4, cara. Show. Vegeta da massa aí, Super Saiyan 4 é o favorito do Odilo. E agora o Matheus fez uma pergunta muito importante também. Você pretende trazer outros jogos além de Dragon Ball Legends pro seu canal, Odilo? Aí que tá. Então, eu já estou aqui agora com um controlezinho. Trabo. Controlezinho. Eu adquiri o Dragon Ball FighterZ ultimamente, recentemente. E quero ver se eu trago gameplay e jogando aí o Dragon Ball FighterZ. Eu queria fazer live de muitos outros jogos, mas no canal, no Half Poop, talvez eu mantenha só Legends e o FighterZ. Daí eu tô vendo, provavelmente eu vou pra Twitch daí. Daí na Twitch eu vou fazer lives de outros jogos. Daí jogos nada a ver um com o outro. Mas isso não vai interferir aqui no canal, lá, né? Lá no canal Half Poop. Aí, aí sim. E agora que o Great Ossian Man perguntou. Great Ossian Man. Qual é o próximo passo pra você melhorar a qualidade do seu canal? E se você acha que a qualidade já tá boa, sim, ou se você quer evoluir mais ainda na qualidade, que ele falou que já tá muito ótimo. Aí que tá. Valeu. Grande Ossian Man. Inclusive, Great Ossian Man é membro lá do canal Half Poop. Um salve pra todos os membros lá do canal Half Poop. Vocês estão ajudando a sempre gente assim demais. Cara, qualidade. Eu acho que assim, ó. Em relação a equipamento, por exemplo, assim. Se eu te mostrar aqui, olha só. Se eu te mostrar aqui, ó. Eu tô aqui com o computador, entendeu? Tem aqui o computador. Tem aqui as duas telas, entendeu? Então, cara, questão de equipamento, no momento eu não vou... Eu não pretendo... Não tem por que investir mais nisso. O que eu quero fazer é cenário. Pegar action figure, as minhas action figure, colocar ali também o cartaz que eu tenho no quadro do Dragon Ball Super Super Hero, entendeu? Mas a questão do cenário é o que eu vejo principalmente que eu quero melhorar. Porque já tem a TV aqui, que durante as lives eu pergunto pra galera. Ah, o que vocês querem assistir agora, Gunizar? Que luto vocês querem ver? Ah, põe lá Goku e Freezen na Mac. Põe o Cell vs. Gorranzinho. Põe, sei lá, Vegeta vs. Toppo. E aí vai, entendeu? E eu acho isso legal que é mais de interagir com o público, tá ligado? Muito bravo mesmo. E Odilo, o Jonathan também perguntou aqui sua previsão pro aniversário. E aí? Previsão pro aniversário. Cara, aniversário. Vamos lá. Ano passado, Torneio do Poder, né? Veio o Goku Muí, daí veio mais o Punho do Dragão e tudo mais. Normalmente no aniversário eles mandam aquilo que a galera fala nas redes sociais, Twitter, Instagram, principalmente na gringa. Cara, eu ainda tô esperançoso que vai vir um Goku e Freeza Switch. Eu acho que, por exemplo, o Goku e o Vegeta que fazem fusão ainda vai demorar, que eles fazem a fusão dentro do jogo. Eu acho que isso vai demorar um pouco ainda. O complicado é que eu acho que é um dos únicos jogos Dragon Ball que não tem a mecânica de fusão no meio da partida, né? Eu não lembro, eu não sei se tu lembra de mais algum que não tenha. Cara, eu acho que só eles mesmos, não lembro de outro. Até o do Playstation 2 tinha, pô, fusão dentro da partida. Eu não sei se o FighterZ tem, eu não sei o Doka. O Doka tem, eu acho. O FighterZ eu acho que não sei, eu nunca joguei o FighterZ. É, daí tem agora também o Kakarot, eu não sei como é que é. O Xenoverse 2 também, eu não sei como é que é. É, esses da nova geração, eu não sei nada, porque eu só peguei o Play 2 na época. E Dragon Ball, pra mim, acabou no Play 2 de console, porque os outros eu não gostei de nenhum. Não sei porquê. É, tipo assim, o melhorzinho que foi nesse sentido aí foi o FighterZ, porque eu acho que a luta dele é um pouquinho melhor. Mas os outros tinham que ficar mirando no personagem, eu odeio o jogo que tem que ficar mirando no personagem. É que tu precisa de um Scalter. É que tu precisa de um Scalter. Então, é igual aquele... Fica, tá? Bravo. É igual aquele jogo do Jump Force, que tinha vários personagens de anime. Porra, é uma merda a gameplay. É uma merda. O jogo tem tudo pra ser bom. Mas a gameplay é uma merda. Exatamente. E eu gostei do FighterZ, porque ele parece Street Fighter também. É chapado a tela e um do lado do outro. O Budokai Tenkaite 3 já era diferente, já não era assim. Era tipo um cenário aberto e tudo mais. Era bem legal. Eu acho que o Dragon Ball tem que fazer, igual o Cavaleiro do Zojaku fez, a Bandai, e realmente copiar o jogo do Naruto. O jogo do Naruto tem a gameplay perfeita, o Naruto Storm. O Cavaleiro do Zojaku fez a mesma coisa. Só mudou os personagens. Tipo, botou o mod e foda-se. E é exatamente igual o Naruto. A mesma gameplay que é muito bom, mano. Tanto que até hoje, em eventos, essas coisas, o pessoal joga a torneia de Naruto. Porque o jogo do Naruto é muito bom a gameplay. Sim. E também, que é bem no mesmo estilo do Street Fighter, do Tekken, do Mortal Kombat, entendeu? É aquele estilo que todo mundo já está acostumado. Qualquer pessoa consegue jogar, entendeu? Exato. Que não entende nada, vai conseguir jogar o jogo, entendeu? Aí eu acho maneiro isso. Odilo, acabamos as perguntas aqui, mais de 8 perguntas. E agora vem o melhor, na minha opinião, que é as indicações. Que o pessoal vai realmente conhecer o Odilo de verdade. Vamos ver quem é o Odilo de verdade agora. Odilo, indica pra gente aí 3 animes. 3 animes. Top 3 animes do Odilo, vamos lá. Tá, vamos começar pelo primeiro, já de Vereda. Ou tu quer que comece pelo terceiro? Terceiro, terceiro pra dar suspense, vai. Terceiro pra dar suspense. Terceiro pra dar suspense. Isso, top 3 do Odilo. Deixa eu pensar ali no terceiro. Cara, eu vou colocar... Yu Yu Hakusho. No 3. É igual o meu, tá pica, mano. É igual o meu. Yu Yu Hakusho. Top 3. No 2 eu vou colocar Dragon Ball. Grabo. Não é igual o meu, né? Né? E no primeiro, com certeza não vai ser igual o teu. Eu sei qual que é o teu, né? É. Primeiro vai ser Cavaleiro Zodíaco, cara. Eu sou surado em Cavaleiro Zodíaco. Fiquei triste quando não acabou lá o Shining Soldiers, mas, cara, Cavaleiro Zodíaco tem um lugar especial no meu coração. Então, Dragon Ball também, mas o Cavaleiro Zodíaco é um pouquinho a mais, porque foi a minha primeira interação com o anime, tá ligado? Foi o primeiro anime que eu tive contato. Não, tu falou que ele tava no teu coração. Mas tá na tua pele, Odilo? Já fez uma tatuagenzinha do Cavaleiro ou não? De Cavaleiros ainda não, mas quero fazer. Ah, então, tem que fazer uma tatuagenzinha de Cavaleiro. Eu fiz, pô. É meu segundo anime favorito. Fiz logo o Cavaleiro. Falei, pô, não tem como, porque o Cavaleiro Zodíaco também é um anime que marcou muito. Eu acho maravilhoso. Só que depois que eu conheci Full Metal, eu falei assim, caralho, existe anime perfeito. Aí, é Full Metal. Cara, Full Metal é bom. Eu lembro de ver Full Metal na TV aberta. Na TV aberta. Eu vi também. Cara, eu vi o primeiro episódio de Full Metal. Foi assim. Eu passava, acho que era na RedeTV. Do nada, entrou um anime novo. E eu tava assistindo Super Campeões. Eu falei, ah, tá de sacanagem. Tiraram os Super Campeões pra colocar essa merda aí. Aí, quando eu fui ver, eu falei, caralho, muito bom. É muito legal o princípio da equivalência. Toda essa parte mais da alquimia do Full Metal. É bem legal. Se você não conhece Full Metal, depois que terminar o vídeo aqui, vai procurar vídeos de Full Metal. Vai procurar o anime. É muito legal. Vale a pena. E tá modinho agora. Cara, teve filme na Netflix, teve a porra toda. Então, dá pra você ver. Pois é. E vem cá. Tu tava jogando o jogo Mobile Full Metal, né, japonês? Joguei, mas também não gostei muito, não. Tipo assim, não tem uma gameplay muito agradável. Então, eu falei assim, vou drogar essa porra. E eu pensei que ia ser maneiro, mas não vai ser, não. Talvez quando vier pro global, talvez eu jogue, entendeu? Quando vier global. Tá só em japonês. Tudo em japonês. Aí, foda. Aí não dá pra entender por quase nada. Então, melhor. Aí complica, né? É, muito difícil. Se fosse uma gameplay igual o Dragon Ball, tudo em japonês, suave. Dá pra entender. Mas não. É gameplay de quase igual o Shining, entendeu? Mais ou menos assim, de turno. Sim. Tu tem que pensar muito, senão não dá pra fazer merda. Como é que tu vai pensar em japonês? Ler os bagulhos em japonês. Só a Nandinha consegue. Só a Nandinha consegue. É, só a Nandinha, pô. Só a Nandinha. Ah, meu, era muito bom o Shining, cara. E era em português, né, cara? Era em português, velho. Cara, o Shining era um dos melhores jogos que eu já joguei pra celular. Daí tu fazia um movimento, tentando antecipar o movimento do adversário. Daí o adversário não fazia aquilo que tu achava que ele ia fazer. Daí tu se ferrava, porque tinha muita possibilidade de hit kill no teu personagem. Nossa! Cara, sabe um jogo que daria certo, assim? O do Naruto. Porque o Naruto tem muito fã. Eu até agora ainda não sei porque não tem nenhum Naruto pra celular pica. Tipo assim, não tem nenhum Naruto pra celular brabo. E o Naruto é o anime que mais tem fã atualmente, filho. Se tu for analisar, todo mundo já viu o Naruto. E o Naruto ficou muito modinho agora. Então, mano, eu acho que o Naruto tá precisando de um jogo pra celular aí. E eu acho que um jogo do Naruto igual o Shining seria perfeito pra mim. Ah, perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito demais. Ou um jogo igual o Dragon Ball também, com vários banners, assim, tipo, lançando o Naruto com a Kurama. Sim! Cara, o principal problema pra mim do Shining foi a dificuldade de tu conseguir recurso e cristais pra fazer a Samo. Sim. É porque você pegava os dois extremos. O Dragon Ball, que era da mesma empresa, facinho pra conseguir as coisas, e o Cavaleiro totalmente muito difícil. A pessoa fala assim, porra, não tem nem o que fazer, mano. Aí é assim nisso. E o principal diferencial do Cavaleiro, não, do Dragon Ball é a história original, cara. História original, isso aí é muito bom, mano. Isso aí é muito bom também. E eu acho que também a gameplay é muito simples. A gameplay do Dragon Ball é muito simples. Sim. Não é a do Shining, muita gente falava assim, porra, não entendo. Porque tinha que pensar mais um pouquinho, entendeu? Era um pouquinho mais complicado. Tinha que ter uma estratégia. No Dragon Ball, se tu pegar os personagens novos e sair apertando qualquer coisa, às vezes tu ganha. Às vezes tu ganha. Às vezes tu ganha. Mas não é sempre que tu vai ganhar. Mas no Shining, não. No Shining, se tu não fizesse o cálculo certinho, o equipamento certinho, pô, tu ia tá fudido, entendeu? Tu ia tá ferrado. Uma coisa que eles não faziam no Shining, que eles deviam fazer, que já tinha isso no Legends, que a gente sempre reclamava, era se tu desconectava a partir do PVP, tu perdia ponto. Isso era coisa de, tipo, de coisa... Amadorismo da Bandai L. Como é que o cara vai desconectar e não vai perder ponto, mano? Não faz sentido nenhum, mano. Mas enfim, vamos continuar o top aqui. O Odilo vai fazer mais top 3. Agora, top 3, Odilo, personagens do Dragon Ball. Vegeta já é o primeiro, a gente já sabe. Beleza. Agora vamos nos outros. Vamos lá, então. Vamos começar do inverso, então. Do 1 pro 3. Vamos colocar, então, Vegeta no top 1. Vamos colocar no top 2 o Goku. Olha, Goku. Eu acho que é a primeira pessoa que gosta do Goku e do Vegeta, cara. Gokuzão. Isso aí, né, Dito? Gokuzão da massa, muito bonito. Gokuzão da massa. Ele ganhou mais o meu respeito depois da saga do Sobrevivente Granola lá, que ele viu lá o Scouter do Bardock e daí ele não começou a mais só querer lutar pra se divertir ou pra ficar mais forte. Agora ele quer lutar realmente pra vencer o adversário. E em terceiro lugar, vamos colocar aqui o nosso querido Goku Black. Bravo. Caraca, o Goku Black entrando de novo aí no top. A Nandinha colocou e você também. Cara, o Goku Black, eu gosto dele. Pra mim, ele é um dos melhores vilões. Por quê? Porque ele é aquele vilão estilo Majin Buu. Ele quer destruir porque quer destruir. Entendeu? Porra louca, porra louca. E ele também tem aquele negócio assim, ó, do negócio que os humanos corromperam o mundo. Entendeu? Tipo, além do destruir por destruir, ele tem objetivo. Entendeu? Eu acho isso muito bom. E ele é sádico. É, ele é brabo. Ele é muito brabo. E o design dele também é muito foda. O pessoal fala, ah, é cópia do Goku. Mas eu não acho não. Eu acho ele muito bom. Cara, quase todos os animes já fizeram isso. Olha Cavaleiros Odíacos com os Cavaleiros Negros. Sim, com certeza. Era a mesma coisa. Entendeu? O Dragon Ball até demorou pra fazer uma versão dark do principal. Verdade. Muito verdade isso aí. Caramba, verdade. Porque o pessoal fala assim, cara, que imagina se tivesse um cara igual esse. Só que vilão. Muita gente pensa, foi. Entendeu? Aí eles colocam, entendeu? Sim, eles tentaram fazer isso com o Tarly's naquele filme. Foi, foi, foi. Verdade. Verdade. Só que o Goku Black foi muito mais bem aceito. Ô, Dilo, agora uma polêmicasinha. Mais um top 3 aí. Agora esse é o top 3 do mal. Top 3 do mal. Os três piores personagens de Dragon Ball, na tua opinião. Agora o pessoal vai ter que te xingar um momento. Os três piores personagens. Três piores personagens. É, se tu falasse, pô, se ele nem existisse, ia ser ótimo. Entendeu? Tá, vamos lá. Pui Pui. Quem lembra do Pui Pui? Pui Pui. Da saga Majin Buu. Cara, eu vou colocar também o... O Saiba Man. Odeio o Saiba Man. Saiba Man. Só que sem o Saiba Man a gente não ia ter o meme do Yantia morrendo em posição fetal. Verdade. Talvez eu odeie tanto o Saiba Man por conta do Legends. Porque ele tá sempre lá na Summons. E o que eu mais odeio, cara, é o Babidi. Talvez por causa da dublagem dele do Dragon Ball que a gente via na TV Globinho. Porque era muito irritante aquela vozinha dele, cara. E ele ficava... Cara, aquilo... Dava uma raiva. Insuportável com a Babidi, então. Odilon. Odilon, mais um top 3 do mal, então, pra tu. Mais um top 3 do mal. Os 3 piores animes, na sua opinião aí, que tu já viu. Caraca, gente, não assista. 3 piores animes. Ou então aquele anime que te decepcionou. Pode botar aí, top 3 anime que te decepcionou. Tá, um eu sei, um eu tenho bem claro, que é Shurato. Shurato. Porra, Shurato decepcionou todo mundo de como estava esse cavaleiro. Exato, porque foi uma cópia descarada de Cavaleiro Zodíaco. Não é legal. Cara, Tenshimuyo também. Quem? Tu não gostou desse Tenshimuyo? Caraca, mano. Tenshimuyo era muito bom. Caramba. Sei lá. Ai, Tenshi, Tenshi, Ui, Ui, não sei. Ah, não. Muito melô, melô pra mim. Muito melô, melô pra mim. E, cara, não é que eu vou dizer pras pessoas não verem esse anime aqui agora. Mas, cara, eu não gosto do Naruto Clássico. Eu não gosto do Naruto Clássico. Eu gosto do Shippuden. Mas do Clássico eu não gosto. Cara, agora acho que tá se repetindo uma questão aqui. Todo convidado não gosta de Naruto. Já tá percebendo isso. Todo convidado não gosta de Naruto. A única coisa boa do Naruto Clássico, eu já vou até dizer. A única coisa boa do Naruto Clássico é a luta do Rock Lee Kugara ao som do Linkin Park. É a única coisa boa. É a única coisa boa do Naruto Clássico, cara. Eu vi um meme que era, tipo assim, o cara com ele preso e tendo que assistir um negócio no celular. Aí, quando o cara luta da Sakura caindo. Aí, ele chorando de raiva, querendo sair dali. Cara, a Sakura é outra que dá raiva no Clássico, o cara dá raiva. Não, tipo assim, a Sakura no Clássico é muito merdinha mesmo. Mas ela é uma das melhores personagens do Naruto, na minha opinião. Eu sou fãzaça da Sakura. Do Shippuden pra frente, né? Sim, sim, porque eu acho que eles colocam assim... Mas muitos personagens no Clássico, no Naruto, eles meio que cagavam e depois o personagem ficou pica, entendeu? A Sakura é uma delas, mas quem... Cara, quem sempre foi pica, que eu sempre gostei, foi o Neji. O Neji sempre foi, assim... E morreu pra um galho, coitado. E morreu pra um galho, que merda. É uma merda. Agora, Odilo, chegou o momento mais esperado, provavelmente, da galera aí, querendo saber. O seu top 3, top 3 do Odilo, de YouTubers de Legends BR. Top 3 de YouTubers de Legends BR. Vamos começar pelo 3, então. Eu vou botar aqui nos que eu mais vejo. Tá, os que eu vejo mais. Em terceiro lugar, eu vou botar o Jota. Tá? Em terceiro lugar, eu vou botar o Jota. Em segundo lugar, não posta tanto vídeo, mas quando posta, tô sempre vendo, é o Big Gigante. Grabo demais também. Big Gigante. Queremos o Jota também aqui, então é isso. Vai ser sexta-feira que vai sair, né? Isso, amanhã já. Amanhã já tá aí. Então, como agora nós estamos numa sexta-feira, amanhã tem o HalfCast Remaster com o Big lá no canal HalfPoop, pessoal. Não percam. Beleza? Dezoito horas, Odilo, que o pessoal já colar lá. Cara, horário normal, dezoito horas. Dezoito horas. Sabadão, dezoito horas, então. Sabadão, dezoito horas, HalfCast Remaster com o Big Gigante. Se você ainda não fez suas perguntas, vá lá na comunidade do canal HalfPoop. E sem querer puxar saco, mas como é o primeiro YouTuber que eu mais gosto, eu acompanho ele desde os cem inscritos, antes dos cem inscritos, leal da oficina dos animes, cara. Valeu, mano, valeu, muito obrigado, mas eu ia falar que não ia para colocar meu nome, porque eu queria ver polêmica, não queria ver meu nome. Ah, cara, a polêmica, ó, você sabe qual que é a polêmica? A polêmica é o Rodolfo, não tá aqui, cara. Calma que vai chegar, tem uma pergunta aí muito importante sobre o Rodolfo ainda no Caracara, fica tranquilo, fica tranquilo. Até agora, vamos para o Caracara, então. Caracara. O Odilo. Primeira coisa aí, Odilo, que querem saber, Lula ou Bolsonaro? Só pode escolher um. Cara, eu não gosto de nenhum dos dois, por motivos diferentes, por motivos diferentes. Tanto que no primeiro turno das últimas eleições eu não votei nenhum, entendeu? Mas, cara, eu ainda acho que eu prefiro um pouquinho mais o Lula do que o Bolsonaro. Por quê? Eu não sou... Eu sou um pouco mais à esquerda do que para a direita em visão política, entendeu? Mas isso não quer dizer que eu gosto do Lula, tá, pessoal? O cara fez o que fez, foi condenado. Não tem como dizer que ele não fez o que ele fez, ele foi absolvido, foi, mas foi provado que fez. Enfim, Justiça Brasileira tá aí, né? A gente sabe como é que ela é. Mas eu ainda, como presidente, como figura de presidente da República, eu ainda prefiro o Lula do que o Bolsonaro. Show, então, o Odilo saiu do muro aí e escolheu um. Agora, Odilo, vamos lá. Cara a cara, Rodolfo ou Marcelinho? Marcelinho. Você vai indica. Por quê? Por quê? Marcelinho, você vai indica, cara. Cara, porque assim, eu... Quando eu vou ver algum vídeo do Rodolfo, eu acho ele muito caricato. Peraí, peraí, peraí. Polêmica, o que você acha do Rodolfo Free-to-Play? Diz pra nós, Odilo. Cara, eu acho que ele tá muito caricato. Mas, tipo assim, pro público dele, funciona, ok, beleza. Talvez eu não seja o foco do público dele. Mas, sei lá, eu acho que ele tem... É muito um personagem quando ele tá gravando, entendeu? Tipo, isso não é demérito nenhum. Tipo, tu pode ser um personagem quando tá fazendo um vídeo ou alguma outra coisa. E, na verdade, real, você é diferente. Isso não tem problema nenhum. Só que, às vezes, eu sinto que ele tá forçando um pouco. Entendeu? Entendi. Tipo, vai, ganhei o Guineu. Que legal. Sei lá, cara. Pra mim, não vende. Se pros outros... Se pra maioria do público dele, que ele tem lá, milhares de visualizações, vende? Show de bola. Perfeito. Tenha sucesso. Mas, pra mim, não vende. Outra polêmica aí agora, cara a cara. De qual lado você está? Do Nazi ou do pessoal do mundo brasileiro? Diz aí. Qual é o lado que você está? Eu sabia que ia ter essa pergunta. Cara, o Maza, quando a gente fez o HalfCast de mil inscritos, ele fez a mesma pergunta. E ele fez a mesma pergunta. E queremos sua posição, Odilo. Cara, os dois estão errados, cara. Eu tô do meu lado. Eu não tô do lado de nenhum. Não tá do lado de nenhum. Correu. Não tô do lado de nenhum. Mas, cara, sinceramente, o Nazi Onco sabe disso. Eu já falei pra ele também e também caguei pro Nazi Onco. Mas eu ainda sou um pouquinho mais pro lado do galera do mundo brasileiro. Sim. Um pouquinho mais. Beleza, beleza. Mas, enfim. Mais um cara a cara aqui, então. O Nazi, que é o nosso querido YouTube Nazi Onco. Ou, então, o Rodolff, que você acabou de falar aí. Quem você prefere? Quem você prefere aí? Cara, pelo mesmo argumento, eu vou dizer o Nazi. Mas tem algumas coisas que eu não gosto que o Nazi Onco faz. Tipo, copiar o meu Scalter. Então, peraí, peraí. Vamos lá. Polêmica de novo. Odilo, por que você não gosta do Nazi Onco? Explica pra lá. Não é porque eu não... Ô, tu devia fazer jornalismo e não geografia, cara. Que tu distorce tudo que a gente fala, cara. Tu devia ter aqueles repórter de jornal sensacionalista, tá ligado? Léo Dias, pô. Léo Dias, pô. Faz o L. Tem algumas coisas que eu não gosto do canal do Nazi Onco, mas eu ainda prefiro o canal do Nazi Onco, os dois canais agora, né? Do Nazi Onco do que do... O do Rodolfo. Porque, tipo, o... Eu não gosto do tipo que o Nazi Onco tá sempre copiando as coisas que eu faço. Tipo, eu... Eu mudei o layout de vídeo, comprei uma câmera, ele foi lá, me pediu o que eu comprei. Ele lá comprou igual, fez layout parecido. Eu fui lá, comprei o Scalter, ele foi lá e comprou um igual, só comprou com o negocinho vermelho, entendeu? Ele vai lá e copia a thumb dos outros. Caralho, olha. Então, o Nazi Onco é o homem que... É o Kakashi do Dragon Ball Legends? É o Kakashi. É o Kakashi. Kakashi é Nazi Onco Rataki. Nazi Onco Rataki. Nazi Onco Rataki. Queremos você aqui, Nazi Onco Rataki. Queremos você aqui. Vem aqui pra... Vamos dialogar civilizadamente. Muito bom. Odilo, última aí, cara a cara pra... Agora é mais leve. Biscoito ou bolacha? Biscoito ou bolacha? Cara, biscoito, porque bolacha é o que eu te dou do lado da cara, rapaz. Bolacha na cara, isso aí. Bolacha na cara, rapaz. Cara, tá escrito. Cara, aqui, olha só. Vamos ver se eu consigo focar aqui, ó. Não vou conseguir focar. Mas tá escrito aqui, ó. Biscoito ou sabor? Biscoito ou sabor? Biscoito ou sabor pizza? Biscoito. Biscoito. Tá no envelope. Poxa. Se tá escrito é porque tá certo. Se tá escrito é porque tá certo. É isso aí. Então, Odilo, muito obrigado aí pela sua presença aqui no... Cara, foi muito bom, muito suave aí. E você tá convidado aí pra participar de outras coisas aqui no canal, como sempre. Tu é sempre parceirão. Gosto muito do teu canal, tu sabe disso. Gosto muito de você. Tenho você como um amigo, mano. Tu é bravo demais. Muito obrigado mesmo pela presença. E quer mandar salve pra alguém aí, pode mandar. Manda o pessoal lá no teu canal. Então, eu também queria agradecer demais aí por tu ter me chamado aí pra participar do teu novo quadro aí. Foi uma honra. Só uma coisa, só uma coisa. Diga. O Odilo ia ser o primeiro. O Odilo ia ser o primeiro. Só que, como a Nandinha é menina, eu falei assim, Odilo, deixa ela ser a primeira, porque, tipo, não tem nenhuma menina fazendo Legends atualmente. Então, vamos dar espaço pra ela, porque realmente tá precisando de mais produtos femininos aí no Dragon Ball Legends. Mas o Odilo ia ser o primeiro. Aí eu escolhi a Nandinha aí pra dar mais voz aí pra galera começar a gostar de Legends. Fez muito bem, fez muito bem, inclusive. Então, cara, queria agradecer aí por tu ter me chamado pra gente fazer aqui. A gente já é parceirão aí há muito tempo. Já fui pro Rio de Janeiro, tu não quis me encontrar. Vou ir de novo agora, dia 15 de março. Faz o meu aniversário. Vou ficar até o dia 21. Vou ficar até o dia 21. Tá? Tu tem uma plaquinha pra receber. Ver se agora tu aparece. Ver se agora tu aparece. Hoje lá o Odilo, vamos fazer vídeo junto. Vamos fazer vídeo junto. Vamos ter que fazer um vídeo junto. Vamos ter que fazer um vídeo junto. Agradecer a todo mundo que deixou as suas perguntinhas lá também. Se quiser aparecer lá no canal Ralph Poole, pessoal, fique à vontade. A gente faz vídeos diferentes de Legends, assim. A gente faz narrando o GodTube em narração de futebol de rádio. A gente faz o RalphCast. Melhores PVPs da semana. E por aí vai. Vamos trazer outras coisas aí novas também. E já vou dizer aqui que vai ter o RalphCast Remaster com o Léo também. Vamos marcar esse RalphCast Remaster com o Léo também. Beleza? Então, cara, só agradecer e tamo juntinho. Valeu, mano. E aí, só pra finalizar aí, o que você acha que o Grêmio vai ganhar esse ano? Brasileirão vai ganhar. Grêmio vai ganhar o Brasileirão com o Soares Artilheiro. Luizito. Luizito, o pistoleiro. Então, Brasileirão é do Grêmio com o Soares Artilheiro. Beleza. Exato. No final do ano, a gente vai ver o Grêmio rebaixado e o Luizito Soares vendido. Sai daí! Mais fácil o Fluminense rebaixar esse ano. Que isso, Fluminense e Libertadores. Esse ano, só quero saber de Libertadores. Só quero estar lá no Maracanã vendo o jogo de Libertadores. Não quero Brasileirão, não. Deixa eu te falar um negócio, então. Quem tem mais, tem três, tá? Quem tem mais, tem três. Quem vive de passado é museu. Quero ver agora. Quero chegar agora. Tá, agora. Tá bom, agora. O que que tu ganhou agora, ultimamente? Ah, passar a gente não ganhou. O único título que vocês estão comemorando é ganhar do Flamengo, rapaz. Não, isso aí não é título. Isso aí é obrigação. A gente ganha do Flamengo todo dia, mano. Isso aí já é... Nem comemoro mais. Jogo com o Flamengo, nem vejo. Já sei como você vai ganhar. Nem vejo mais. Porra. Tá pensando que eu sou o quê? Igual o Grêmio que é freguês aí do Inter, porra. O Inter vai atacar o Grêmio. Que freguês, rapaz. Que freguês. Não, eu gosto do Grêmio, eu gosto do Grêmio. E o Suárez tá jogando muito. Cara, tu vê no toque da bola dele que ele é diferenciado, cara. Ele é, mano. Tipo assim, não chega aos pés do cano, mas, porra, o cara é pica. É muito iludido, coitado. É muito iludido. Mas é isso, gente. Muito obrigado aí. Estamos terminando aí o Mais de Oito Perguntas. Valeu. Até a próxima. E é nóis. Deixa o like e se inscreve no canal, mano. É isso. Vai lá no canal do Odinho também. Valeu, gente. E é nóis.